E agora veio o Lucas Lima, atenção, bateu, GOOOOOOOL! Chegou bem o Dutra, Guilherme, Lucas Lima, bateu, GOOOOOOOL! Tentou, ficou na marcação, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Futmarques, ele, Dutra, Fred, olha o perigo, Gabriel tocou pra trás, bateu, GOOOOOOOL! E aí, olha o Dutra, só fazer, Gabriel, de novo, GOOOOOOOL do Futmarques.